Oitavo Governo Constitucional lançou no Projeto Barak Balun-Lao-Ona, mas bem balun-mos sem processo de tenderização. Assuntos são os diretor-executivo da Organização Luta Amutu, José Alves da Costa, na televisão Timor-Pos e a Nignar Fatim Farol, quarta-feira loran-rua-lores-en-rua, fulang-mar-se-tinanei. Diretor Luta Amutu que questiona também basic-tin-an-rua-nulona, pandemia-covid-sen-olores-en-sia, halobatoto trancado, parado, no governo idanei o continente-olores-en-dei. Tamba neto, José Alves da Costa, o Projeto Herak-Nebe-Governo Koliahela, para promessar que o Projeto Ponte inclui o hospital. Án藤 in Opa harina dúvid-sen-olores-en-loa, Nós temos que fazer o governo do Kualia, que é uma promessa de fazer o governo do Kuala, do hospital, do hospital, do hospital, do projeto do barato, do governo do Kuala, do projeto do barato. E a implementação. Também a luta que sugere precisa de consistência política no tal e a implementação. Legenda por Sônia Ruberti